Hoje nós vamos conversar com o professor Pietro Alarcon. Ele é formado em Direito pela Universidade Livre da Colômbia. E hoje ele é professor e coordenador da área de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigado por estar aqui no Planeta Azul. É uma honra, muito obrigado por estar aqui no programa, no Planeta Azul. Como é que o senhor está vendo o caminhar da América Latina neste momento? Bom, é um caminhar bastante conflituoso, por assim dizer. Nós temos um realinhamento do que poderíamos chamar das forças conservadoras ou neoconservadoras dentro do cenário latino-americano, que em função de um ambiente de muita hostilidade contra aquilo que seja progressista, democrático, inclusivo, e em função também de um peso econômico bastante elevado, de acordos internacionais muito ligados àquilo que poderíamos chamar de o mais negativo dentro das forças reacionárias do sistema internacional, ganhou, obteve triunfos eleitorais importantes. Digo isso não somente no Brasil, mas me refiro também à Colômbia, com o Ivan Duque, que tem uma agenda muito parecida à agenda de Bolsonaro, embora existam peculiaridades próprias do desenvolvimento da Colômbia e do desenvolvimento do Brasil. Não há que esquecer que são países que têm uma estrutura diferente, um é centralista, outro é federalista, mas em termos de configuração do regime político, há muita afinidade. O senhor incluiria a Argentina nesse grupo? Eu acho que na Argentina há um desenho um pouco diferente por conta da própria tradição dos argentinos e da sua história mais recente. Por exemplo, na Argentina nós temos... Digamos que não estou diretamente inteirado do que neste momento está acontecendo na Argentina, mas me parece que o ponto de virada a essa onda neoconservadora consegue ter uma resistência maior que a que nós encontramos em outros países da região, que a que nós encontramos em Chile, por exemplo. Isso não significa que não existam forças dentro do restante de países diferentes do Estado argentino que se oponham a esta onda neoconservadora. Mas me parece que uma análise, um panorama geral leva a acreditar que, embora exista essa contestação, a onda neoconservadora vai flutuando e vai se encaminhando, levando em conta a crise geral do capitalismo internacional e o fato de que na Europa e nos próprios Estados Unidos essa onda neoconservadora também tem conseguido galgar elementos importantes e tem conseguido elementos da institucionalidade. Ou seja, tem conseguido chegar à institucionalidade. Por exemplo, eu te dou um dado. Se nós acordamos, hoje é segunda-feira, nós acordamos com a decisão popular nas eleições espanholas. A esquerda ganhou. Mas existem várias maneiras de interpretar isso. Observa, por exemplo, como alguns jornais noticiaram. Dizem que a esquerda ganha, precisa de aliados para governar e a extrema-direita chega ao Congresso. Tem quase 20%. Exatamente. Então, quando era uma extrema-direita que desde a época franquista, desde Franco, não tinha espaço institucional. Então, como é que nós podemos avaliar isso? Observa, de um lado, ganha a esquerda. É uma esquerda que vai, e já demonstrou isso, que vai ter um interesse enorme em uma agenda progressista, democrática, de inclusão, que foi abandonada pelo Partido Popular. Já governou a Espanha. Exato, que já governou a Espanha. É uma agenda diferenciada. Mas, simultaneamente, as forças conservadoras, neoconservadoras, chegam ao Congresso. E lembra que essas forças conservadoras também colocaram, em certo momento, em muitas dificuldades, e ainda hoje fazem, ao governo de Angela Merkel. Na Alemanha, são as forças que na Itália passam a ter um domínio. Na França. Na França, chegam. E tudo isso, de alguma maneira, impacta. Em uma sociedade internacional, onde há países de modernidade tardia, estes países de América Latina, países periféricos, o Brasil é um grande estado periférico também. Tudo isto tem um impacto enorme. Então, me parece que um retrato da América Latina tem que estar vinculado. Primeiro, as condições de desenvolvimento do capitalismo, nesta quadra da história, e a maneira como as forças políticas vêm emergindo. E, no meio desta crise geral, vêm colocando suas posições. E essas posições, hoje, são, nos demonstram um conflito entre aqueles setores que participaram de governos em aqueles países com uma agenda democrática. Em estes países de América Latina, também com governos ditos progressistas, cada um com seu ritmo. E, por outro lado, estas forças conservadoras e neoconservadoras. E como é que o senhor explica este movimento pendular? A América Latina já teve vários governos de centro-esquerda. E agora tem vários governos conservadores. Isso é por causa da economia mundial? É a crise do capitalismo a que o senhor se refere? Há várias questões aí envolvidas. O determinante é o que podemos chamar de a maneira como a América Latina se coloca na nossa época. Qualquer análise que seja feita sobre o papel da América Latina tem que ter como pano de fundo, me parece, salvo o melhor juízo, a definição do caráter da nossa época. Ou seja, quais são as forças que internacionalmente se encontram em esse confronto. Me parece que, na primeira pergunta, eu tentei colocar isso. Essas forças estão aí. Agora, o papel da América Latina tem que ter como pano de fundo, me parece, salvo o melhor juízo, a definição do caráter da nossa época. Ou seja, quais são as forças que internacionalmente se encontram em esse confronto. Me parece que, na primeira pergunta, eu tentei colocar isso. Essas forças estão aí. Agora, já para examinar, por exemplo, o que acontece na Nicarágua, o que acontece no Panamá, o que acontece na Colômbia, enfim. Quais são os motivos que originaram que essa onda conservadora chegasse, ou que essa onda conservadora tenha resistência na Nicarágua, ou o que aconteceu no Equador, por exemplo, onde havia um governo de esquerda e, de repente, aparece uma força, um presidente que tem uma outra linha de trabalho e de pensamento, o que acontece na Venezuela. Ah, é preciso ter uma imagem e um retrato muito peculiar ou muito particular do que em cada um destes estados, em cada um destes países, vêm gerando ou vêm sendo, digamos, o centro da contradição. O senhor falou de, é preciso entender o espírito da época. O que cria o espírito de uma época? De onde vem esse espírito? O caráter da época vai determinado, me parece, em primeiro lugar, pelo desenvolvimento da economia. Ou seja, a maneira como as pessoas reagem diante das três premissas que me parecem essenciais para essa análise. Primeiro, o primeiro elemento dessas premissas. Não há como, me parece que este é um interesse universal, não há como ir adiante em uma sociedade internacional, em uma sociedade nacional, se não houver um acordo sobre a necessidade de reduzir a violência como mecanismo de solução de conflitos. Eu acho que este é o primeiro elemento para a determinação do caráter da época. Ou seja, existe realmente um compromisso de quem é esse compromisso, quem trai esse compromisso, quem não está de acordo com esse compromisso, que foi subscrito e que foi, digamos, com toda a contundência colocado em 1945 com a criação da Organização das Nações Unidas. Ou seja, quais são as forças que neste momento estão comprometidas com a paz? E quais são as forças que constituem uma ameaça à paz? Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com a maneira como a sociedade, os povos organizam sua economia e como isso está ligado ao andamento da economia internacional. É um momento muito peculiar de crise do capitalismo e essa crise foi criada pelo abandono das próprias forças que sustentam o capitalismo da produção para poder alavancar um capital financeiro internacional que sobrevive sobre a base do fetichismo do dinheiro. Os algoritmos. Há uma ciranda financeira internacional. Bom, como esse capital se distribui e como esse abandono da produção implica um retrocesso no bem-estar das pessoas? Como isso impacta o bolso das pessoas? Então, o caráter da época se define também, é claro, e por isso comecei falando de economia, atrelado a essa ideia de paz, como é que a economia se organiza de maneira tal que se priorize o ser humano? E como é que essa falta hoje de priorizar o ser humano ocasiona, então, esse abandono da produção, essa maneira acentuada como existe uma disputa por parte dos setores internacionais, de grupos financeiros internacionais, de multinacionais para que os recursos naturais mais elementares sejam motivo de apropriação, água, minérios, petróleo, petróleo. E a terceira grande questão, me parece, para a definição do caráter da época, tem a ver com a forma como entendemos o que é o processo civilizatório, o processo de construção de um ser humano com um pensamento voltado para o reconhecimento da dignidade do outro, da tolerância, do respeito pelas mais diversas opções que o ser humano pode ter e pode fazer. Se você pega esses três elementos, você começa a dizer, bom, qual é o caráter da época? Quais são as forças que estão pela guerra? O caráter hoje, se a gente for analisar principalmente o Brasil, é de oposição a esses três princípios. Correto. Mas eles foram eleitos. Isso é que é ainda mais surpreendente. Por que isso acontece? Ou seja, quais são os fatores que levam a que forças que se opõem a um processo civilizatório que nós entendemos ser o processo civilizatório adequado, essa construção, essa costura de um tecido social adequado fundado na dignidade, na respeito, na tolerância, na solidariedade, em uma economia não unicamente para a produção, mas para a distribuição da riqueza, na paz. Como é que isso se dá? Há vários elementos. Um elemento importantíssimo é a maneira como se posicionam os chamados fatores reais de poder. Quais são os fatores reais de poder? Quais são os elementos que interferem na opinião pública, na decisão que as pessoas tomam? E é evidente que o primeiro dos fatores reais de poder hoje não é necessariamente como outrora poderia se considerar, e aqui eu estou entrando em um debate, eu te conto que estou entrando em um debate quase interminável, não é necessariamente o Estado. O Estado tem sido enfraquecido, embora ele seja com sua aparelhagem institucional um motor e deveria ser mais ainda um motor dinamizador da economia, da distribuição de renda, política, mas hoje o fator real de poder que mais tem influenciado na descaracterização de um processo sadio de construção destes valores e desta opinião pública é sem dúvida nenhuma o papel de certos setores da imprensa, ou seja, o fator real de poder está muito ligado à maneira como se disseminam as ideias, como se estamos em um mundo dos chamados fake news, no mundo da possibilidade de construir mentiras, a possibilidade de desconstruir a imagem atributo das pessoas e na possibilidade de gerar uma visão deturpada da realidade com a perspectiva imediata de conquistar determinados objetivos e isto tem feito um estrago enorme. Quando surgiu a internet, quando surgiu todo este mundo digital, obviamente os avanços tecnológicos, tudo isto deve servir para criar as condições para um processo civilizatório reiteiro muito sadio. Entretanto, se não se modifica a relação que há entre o ser humano com aquilo que lhe é importante e que passa necessariamente pela determinação de quem é proprietário do que, então nós teremos simplesmente e quase que eternamente a reprodução do mesmo esquema. Com isso digo, a tecnologia é importantíssima, os meios de comunicação são importantíssimos. Depende de como são usados. e depende da democratização que exista disso. Quem tem acesso, como se tem acesso, de que maneira lidamos com estas vantagens que constituem um acervo cultural e parte de tudo aquilo que o ser humano com a sua grandeza é capaz de construir. Eu fui consultor e fizemos vários relatórios sobre direitos humanos na América Latina. O conceito de direitos humanos é muito amplo. Em alguns países nós temos violações à vida, ou seja, nós, por exemplo, observamos o caso da Colômbia. O caso da Colômbia é um caso paradigmático. São mais de sete milhões de pessoas deslocadas. Dificilmente podemos falar de um contexto de efetividade dos direitos humanos ou de efetivação de direitos humanos em um estado no qual nós temos essa quantidade de pessoas indo de um lugar para outro em função de que na região em qual eles moravam há atores armados que desenvolvem atividades de limpeza social, ataques a lideranças camponesas, lideranças sindicais. Tudo isto leva, obviamente, a uma situação dramática. Então, na Colômbia temos um gravíssimo problema de direitos humanos. humanos. Em outros países, por exemplo, esta questão também se verifica, mas o que é mais acentuado, por exemplo, é o desconhecimento dos direitos humanos e da cidadania social, ou seja, dos direitos humanos sociais. mais. Então, por exemplo, se nós observamos as propostas que nós temos, não somente no Brasil, mas no Chile, por exemplo, de reforma da previdência, nós encontraremos, há um debate público no Brasil com relação a isso, mas nós observaremos que o que está em jogo é precisamente a ideia de como o ser humano a partir daquilo que, daquilo com o qual contribuiu, daquilo que o resultado do seu trabalho consegue ter, consegue ter em uma fase da sua vida um mínimo de dignidade e um mínimo de direitos, ou seja, tendo em vista que trabalhou com uma condição muitas vezes extremamente, se não indigna, porque acho que todos os seres humanos têm dignidade e não se perdem em nenhum caso, mas em condições de vida que não são de vida digna. Esse é um esclarecimento que eu acho importante. Nenhum ser humano carece de dignidade, mas pode carecer das condições de vida digna. E isso que nós encontramos em muitos países de América Latina, nesses países de modernidade, tardia que eu disse, esses países periféricos. E quando a gente analisa, por exemplo, a letalidade das polícias na América Latina, o senhor acha que nós estamos progredindo com relação aos direitos humanos? Não. Há um debate internacional com relação ao tema segurança pública, segurança do cidadão. E, nesse debate, o que nós temos visto, especialmente neste momento, o que nós temos na América Latina neste momento? A discussão sobre a necessidade de seguir um esquema que já foi praticado durante o tempo de Reagan nos Estados Unidos, durante o tempo da Thatcher na Inglaterra, que me parece que, naqueles momentos, se falava de realismo punitivo ou de realismo penal. Estão se retomando essas ideias do realismo penal, que consiste no encarceramento em massa, na ideia de que o crime não tem causas sociais, sino que é mais o resultado de uma patologia que é própria desse ser humano que delinque, que delinque porque quer, e essa visão que se tem e de que não há por que fazer investimentos no social, sino que podemos resolver os problemas a partir de uma prática punitiva, né, que, cujo discurso oficial é centrado nisso, mas a parte mais perigosa desse renascimento, desse realismo, é talvez o que está por trás disso. O que é? O que está por trás? O que nós temos evidenciado? Primeiro, nessa ligação dialética que há entre o nacional e o internacional, a necessidade de patrocinar as políticas que permitem que as pessoas se armem para que individualmente e por si se defendam diante de aquele que é considerado entre aspas seu inimigo social. Ou seja, a sociedade, a partir da ideia de você se arma, a ideia é você se arma para quê? Para se defender de quem? Como que está essa política de é preciso armar a população? A ideia é se defender de quem? De alguém que deve ser considerado o inimigo. O inimigo não é mais aquele que naquele tempo do direito da guerra se dizia é aquele que vem nos invadir, é uma força alienígena. Não. O indivíduo mora até o lado, o indivíduo mora no morro, o indivíduo tem determinadas características, uma recuperação no trasnoito da história do Lombroso. Tem umas características físicas que o identificam e por sobre ele temos que não somente o Estado se não todos partir. Esse indivíduo tem determinadas peculiaridades. Algumas vezes, por exemplo, é negro, outras vezes não é negro mas é árabe, outras vezes não é negro nem árabe, é latino-americano e tem... Mas é sempre pobre. Essa é uma característica por um fato concreto. Os movimentos sociais, os movimentos que estão, digamos, na liderança para que se retroceda nessa pauta de cerceamento de direitos são movimentos caracterizados por pessoas que... E não faz falta ser marxista para dizer isso, não estamos entrando nesse termo mais que... Mas vou utilizar uma frase, não tem nada a perder. Só tem a ganhar com a luta. Quem tem a perder são outros. Então, o que acontece? Essa... A utilização desse direito penal para a caracterização do inimigo, a caracterização do inimigo contra o qual, reitero, não é somente o Estado com o exército e das forças armadas. Então, se a ideia é que a sociedade toda se envolva nessa cruzada, isto é extremamente perigoso, extremamente negativo. Isto cria uma sociedade de amigos e inimigos onde há, supostamente, pessoas de bem que se defendem das pessoas do mal. É uma sociedade que se pretende construir e que, no caso, por exemplo, não posso esquecer que eu sou advogado e isto mesmo me toca profundamente. No caso, por exemplo, do Brasil, é completamente contrário à intencionalidade da Constituição de 1988. Talvez o governo de Bolsonaro seja, eu digo, com todas as letras, a antítese e a sua política é uma política que é a antítese daquilo que a Constituição de 1988 quer. e colocou o constituinte nesse ano uma sociedade livre, justa, solidária e fraterna. Isso não é o que orienta as políticas do governo. Como na Colômbia, por exemplo, a Constituição de 1991 estabelece o direito à paz. Mas o direito à paz não é entendido como que o vizinho não faça ruído quando eu estou descansando. Não, não. O direito à paz como um conceito de construção de uma sociedade de respeito de inclusão democrática, de justiça. O governo de Duque na Colômbia é completamente contrário a isso. Ou seja, a sua agenda é completamente a antítese daquilo que se pretende com a Constituição de 1991. se você observa, por exemplo, no Chile, a agenda do presidente do Chile é muito mais alinhada a uma agenda oriunda de interesses nacionais de outros estados e de interesses de grandes grupos econômicos do que interesses calcados em um debate público com posterioridade à queda de Pinochet que não permitem nem sequer que a Constituição chilena seja uma nova Constituição. Não sei se vocês sabem, mas a Constituição de Chile é a mesma otorgada por Pinochet. Ou seja, com as alterações, enfim, mas não tem havido espaço para... Não houve uma Constituinte. Uma nova Constituição de um debate aberto, franco para a composição de um interesse nacional. Então, são peculiaridades. Agora, por outro lado, você tem, por exemplo, Bolívia, um Estado plurinacional com uma ideia de nacionalidade que se construi a partir do conceito de bom viver ou de viver bem. O conceito no Equador nós tivemos um processo constituinte interessante, importante. em estes dois países estes estados têm otorgado, digamos, porque ganharam nisso na rua, protagonismo a atores, aos indígenas, a estas forças muitas vezes esquecidas dentro do cenário construído durante mais de 500 anos nestes povos, nestes países. Para a gente encerrar, como é que o senhor vê a América Latina daqui a cinco anos? De aqui a cinco anos nós teremos vários processos eleitorais. Quero acreditar que o movimento social vai conjugar três questões. Primeiro, vai se preparar porque é preciso estudar as causas que conduziram a uma queda de aqueles governos progressistas, democráticos, que reitero, com diferentes ritmos, pautaram uma agenda contrária à agenda hegemônica e preciso estudar o que aconteceu, quais são as causas dessa queda e do avanço destas forças conservadoras. Eu estou convencido que se a gente não faz ciência, se a gente não pensa nos fatos, se não dialoga com as pessoas, se não se constrói uma agenda, mas não apenas uma agenda simbólica e de eslogans, não, mas uma agenda construída com programas concretos, com programas que sejam capazes de sustentar políticas. Se nós não estudamos, eu quero acreditar que isso vai acontecer, segundo, se nós chegamos a um grau de organização social, que implica uma caracterização de quais são os partidos políticos que podem trabalhar com essa agenda e de que maneira eles podem se configurar, de que maneira eles podem estabelecer uma pedagogia que lhes permita aproximar-se de todos esses setores, de que maneira eles ficam cada vez mais amplos, dando cobertura a diversas forças, a diversos movimentos, a diversos setores, os mais diversos, desde a comunidade dos professores, a comunidade LGBTI, a comunidade dos afrodescendentes, enfim, como criamos organizações muito amplas e que trabalhem de maneira unificada por um programa. E terceiro, muita rua. Eu acho que os direitos se conquistam na rua. Só que, para ir à rua, é preciso pensar e é preciso se organizar. Ou seja, a luta de rua chega a transformar e essa experiência que nós temos com a Comuna de Paris, com a Revolução Francesa, com as revoluções do século XX, elas realmente se tornam uma força transformadora na medida em que você tenha primeiro uma clareza sobre o objetivo dessa luta e segundo, um grau de organização que permite dar suporte às resistências que virão por parte de setores que são extremamente poderosos e que nós não podemos subestimar. então, quero acreditar que nós tentaremos trabalhar com essas três premissas importantes, a educação, a organização e a resistência na rua, porque isso é o que realmente transforma. se você me permite, quando nós dialogávamos lá em El Caguán, negociações de paz há alguns anos, eu lembro que os emissários do governo diziam o seguinte, vamos, digo dialogávamos porque nós éramos assessores naquela época da Comissão de Notáveis, que foi criada pelo governo, enfim, é outra história, mas, naquela época, o governo dizia, seus representantes do governo diziam, muito bem, aqui é bom negociar, aqui estão os sindicatos, aqui estão os outros, mas, por favor, nós não precisamos ir para a rua para conversar com vocês, então, vamos resolver tudo na mesa, como se as transformações pudessem ser feitas na mesa. E no parlamento podem ser feitas? O parlamento, sempre e quando você combine a luta parlamentar e a luta institucional com uma luta por fora do parlamento, haverá uma transformação importantíssima. Ou seja, há parlamentários que são fundamentais no marco do desenvolvimento da luta popular, mas o parlamento reflete as contradições de uma sociedade dividida como a que nós temos. Ou seja, tem pessoas que dizem, nós vamos mudar a sociedade a partir do parlamento. Não, o parlamento reflete o que a sociedade reflete essas contradições. Nós temos que mudar a sociedade e mudar aqui para que o parlamento tenha uma outra composição e não o contrário. Perfeito. Me parece. Agradeço muito a entrevista do professor Pietro Alarcón, que é formado em Direito pela Universidade Livre da Colômbia e hoje é professor e coordenador da área de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigado. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. e no sininho